Bom dia, gente! Então vamos lá. Eu tô aqui pegando esse meu jardim aqui, pegando aqui essas 11 horas. Então eu vou cortar aqui, tá? Vou cortar esses galinhos aqui, tá? E vou levar, que a Tônia é pra casa da minha irmã, e vou plantar lá na casadeira, porque lá é onde ela mora. Ele tem sol pleno na frente da casa. Então ela vai pegar um carrinho que ela tem lá, carrinho de mão velha. A gente vai encher de 11 horas, pra poder fazer aquele carrinho todo florido. Então eu vou mostrar pra você aqui como que você faz no dia de 11 horas, que é uma planta muito fácil, gente, de plantar. E é pra dar flor o ano inteiro, né? E ela, aqui ó, aqui ela tá com os brotinhos que eu tô ensinando aqui. Ela dá flor o ano inteiro. 11 horas é uma planta muito fácil de cuidar, é uma planta de sol pleno. E também eu vou explicar uma coisa pra vocês, ó. Aqui, ela tá cheia. Chega um certame que ela vai ficar muito cheia, você vai ter que retirar ela todinha, tá vendo? Aqui, e vai ter que replantar, entendeu? Quando começar a ficar muito cheia, você retira toda do jardim, deixa sem nada, corta o galinho e vai replantando, tá? Pra poder tá renovando, que não fica muito galho aqui dentro, tá vendo? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês agora aqui como que vocês fazem o mudinho. A gente vai pra casa dela lá, onde ela mora, e vou ensinar vocês como que a gente faz a mudinha da 11 horas, tá? Então, lembrando que eu vou cortar aqui, olha. Pode até cortar com a mão aqui, ó, tá vendo? Pode até cortar com a mão se não tiver fato, aqui, ó. Pode fazer assim, com a mão mesmo, se não tiver fato, se não tiver tesoura. Aí você vai tirar isso aqui e você vai implantar. Vou levar as mudinhas pra ela, tá? Deixa a espada aberta, ó. Então aqui, olha, meu cunhado tá, botou um adubo, agora tá acertando aqui, pra gente plantar aquelas mudinhas de 11 horas, né? Que eu falei pra vocês que eu tinha lá em casa, eu trouxe aqui pra meu cunhado, pra ele plantar aqui nesse carrinho aqui. Olha que lindo, gente. E agora vai plantar. Cortei aqueles galhinhos, olha. Mudinha de 11 horas. Ainda mais aqui, é só o pleno, vai ficar lindo, vai ficar esse carrinho cheio de flores. Olha que lindo. Aí depois, daqui um tempo, eu vou ver pra vocês quanto tempo vai levar. Aqui também, tem também pezinho de beijo, também, que ela plantou uma sementinha, ele vai plantar também nesse carrinho também. As mudinhas de beijo também, tem aqui, ó. Ele agora vai plantar aqui as mudinhas de beijo também, olha. Olha. Também tem uma rosinha também, ó. Uma roseira também, que ele vai plantar aqui também no carrinho. Aqui, olha. Aproveitou. Tirou as plantas velhas, tá vendo? Olha que lindo. Tá bom? Depois eu vou filmar pra vocês como que vai ficar cheio de flores aqui, que a 11 horas, ela pega muito rápido, tá, gente? Tá bom. Tá bom. Aí, olha que lindo. Tá bom. Tá bom. Obrigado.